Boa noite. Final do segundo turno, mais uma eleição concluída. Políticos e partidos contabilizam vitórias e derrotas, já analisando o que pode melhorar e o que pode piorar nos seus projetos para 2006. Mas é momento também de perguntar sobre o futuro político do país. O que é que as eleições têm nos ensinado e o que políticos, eleitores e o próprio processo eleitoral ainda precisam aprender se é que tem alguém que possa ensinar isso tudo para essas entidades. Para discutir essas questões está no centro do Roda Viva o cientista político mineiro Fábio Wanderlei Reis, um dos principais estudiosos do desenvolvimento da política no Brasil. Nas capitais, o PSDB elevou a melhora em cinco delas. Teresina, Florianópolis, Curitiba, Cuiabá e São Paulo. O PT só ganhou em três. Vitória, Porto Velho e Fortaleza. Nas capitais onde houve confronto direto entre os dois partidos no segundo turno, o PT conseguiu ganhar em Vitória e Porto Velho. O PSDB teve resultados melhores, vencendo o PT em Curitiba, Cuiabá e em São Paulo, onde está o maior colégio eleitoral do país. Bem, nós disparamos aí um VT fora de hora e de lugar, mas vamos continuar aqui. Para entrevistar o cientista político Fábio Wanderlei Reis, nós convidamos Kennedy Alencar, repórter especial da sucursal de Brasília, do jornal Folha de São Paulo. Helena Chagas, diretora da sucursal de Brasília, do jornal O Globo. Mauro Chaves, editorialista e articulista do jornal Estado de São Paulo. Antônio Otávio Sintra, professor e especialista em ciência política pelo MIT. dos Estados Unidos. Luciano Suassuna, diretor de redação da revista Isto é Gente. E Carlos Novaes, cientista político e analista de política da TV Cultura. Acompanham a entrevista em nossa plateia os seguintes convidados. Ana Luíza Saibro, jornalista e diretora da ONG Transparência Brasil. José Paulo Martins Jr., aluno de pós-graduação em ciência política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Rafael Mantovani, aluno do curso de graduação da Faculdade de Ciências Sociais da PUC de São Paulo. Ruth Sporn, fundadora e vice-coordenadora da ONG Movimento Voto Consciente. Raquel Stenzel, editora da agência de notícias da Reuters em São Paulo. Carlos Eduardo Meirelles Matheus, professor de ética da PUC de São Paulo e consultor na área de opinião pública. Melina Negrini, estudante de jornalismo das Faculdades Integradas Rio Branco. Cristine Faustino, estudante de pós-graduação em farmácia na Universidade de São Paulo. Leda Arashiro, estudante de jornalismo das Faculdades Integradas Rio Branco em São Paulo. Sidomar Biancardi Filho, arquiteto e mestrando em arquitetura e urbanismo pelo Mackenzie em São Paulo. E Olímpio Augusto Ribeiro, arquiteto e especialista em conservação de monumentos históricos pela Universidade Federal da Bahia. O Roda Viva, como você sabe, é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para o Distrito Federal pela rede pública de televisão. Você pode também acompanhar o programa pelo próprio site, que é www.tvcultura.com.br barra Roda Viva e por intermédio da Rádio Cultura AM em 1.200 kHz. Para participar do programa, você pode fazer as suas perguntas pelo telefone 0-11-3252-6525 ou pelo fax, que é 3874-3454. Pode também mandar sua pergunta, sua crítica, sua sugestão para o programa pelo endereço nosso eletrônico, que é rodaviva.com, perdão, rodaviva.tvcultura.com.br Bom, antes de a gente começar, vamos então agora ver aquele VT que estava sendo exibido logo no começo e que mostra o quadro partidário que surge dessas eleições. Cada partido experimenta uma situação nova e isso muda o ambiente político no país. Vamos ver. Fábio Vanderlei Reis é professor emérito de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais. Doutor em Ciência Política por Harvard, pós-graduado em Sociologia no Chile, foi professor visitante em outras universidades no Brasil, Estados Unidos e Europa. Seus estudos e análises já resultaram em inúmeras publicações acadêmicas, além de artigos e livros. Em Mercado e Utopia, ele reflete sobre mecanismos de análise das relações entre Estado e sociedade, processo eleitoral e relações raciais no país. Em Tempo Presente, do MDB a FHC, seu mais recente livro, Fábio Vanderlei Reis reúne artigos publicados em jornais entre 1978 e 2001. São indagações e questionamentos a respeito do mundo globalizado e da transição democrática brasileira. O livro analisa conjunturas que foram se apresentando no mundo desde o que ele chama de estranha derrocada do socialismo ao fim da geografia e a crise da globalização. No plano nacional, o autor reflete sobre um país onde a discussão sobre democracia e legitimidade inclui a esperteza. Um país que se divide entre civismo e cinismo, entre verdades privadas e mentiras públicas, e que no final ainda pergunta, que crise é essa? Repetindo a pergunta, ou aproveitando a pergunta, professor, que resultado eleitoral é esse? Que cenário o senhor acha que sai desta eleição municipal? Quem ganha e quem perde? Bem, eu acho que nós temos dois ganhadores muito claros, que são o PT e o PSDB. Apesar das oscilações sobre quem terá ganho mais no primeiro turno, mais no segundo turno, claramente os dois são os grandes vetoriosos. E eu acho que se justifica aquilo que tem sido dito por muita gente, que é uma polaridade estabelecida na política brasileira entre esses dois partidos. O senhor pensa assim? O senhor acha que estabeleceu-se essa polaridade? Acho que sim. E acho que o que resulta do segundo turno, na verdade, é algo que já apareceu com bastante nitidez no próprio primeiro turno. E acho que nós temos, nas eleições de agora, um desdobramento, um passo a mais, num processo que, na verdade, começou com a abertura democrática, com a restauração da democracia, em 85, e que me parece que teve o ponto talvez mais alto na eleição do Lula para a presidência da República, nas últimas eleições, nas eleições de 2002, pelo ineditismo da situação que se criou, com a chegada da presidência da República de um partido que, afinal de contas, era um partido de origem revolucionária, recente, de um ideário socialista, etc., o que remete a toda uma longa história em que esse partido ou partidos de esquerda, como ele, era objeto de um veto latente ou explícito que produziu longas turbulências na história brasileira das últimas décadas, culminando, inclusive, no regime de 64, em que nós temos aí 20 anos de ditadura. Me parece que, com a eleição do Lula, se inaugura uma nova fase, o regime é posto à prova, digamos, e me parece que nós temos evoluído de uma maneira muito satisfatória diante desse teste que a eleição do Lula representa. E nós estamos vivendo, como disse agora, me parece uma etapa nova e boa, no sentido de que, me parece que os dois partidos, em torno dos quais se estabelece a polaridade, representam algo de positivo no quadro em que nós temos uma... Além do período autoritário, nós temos uma longa história de presença de partidos, de lideranças personalísticas, partidos essencialmente clientelistas, ou realistas, ou pragmáticos, etc. Acho que PT e PSDB representam algo singular e positivo nesse quadro. Professor, até o começo desta eleição, o presidente Lula tentava, de alguma maneira, ter uma aproximação com o PSDB. Em 2003, negociou com alguns setores do PSDB para aprovar reformas importantes no Congresso. Alguns líderes do PSDB e do PSDB, em privado, eles acham que uma grande contradição dessa eleição, que essa polaridade que o senhor vê fixada entre PT e PSDB, ela pode, de alguma maneira, impedir um salto de qualidade do país. Algumas pessoas veem que esse salto de qualidade aconteceria com o diálogo entre PT e PSDB, em que medida esse resultado eleitoral, essas feridas eleitorais de uma disputa aqui em São Paulo que foi muito dura, podem inviabilizar esse diálogo ou o senhor acha que não inviabiliza? Em que medida ele seria importante para o país? Eu não acredito que inviabilize. Inclusive, já está havendo acenas muito claras, pelo noticiário de hoje, o próprio Lula, que está empenhado em desarmar espíritos, em estabelecer diálogos, etc., de maneira até a possibilidade de encaminhar no Congresso as reformas que são necessárias para, enfim, dar viabilidade a uma administração minimamente adequada. Eu acredito que isso é possível. Acho que, evidentemente, existiria a possibilidade, e isso se colocou muito claramente há alguns anos atrás, existiria a possibilidade até da união entre PSDB e PT, eventualmente até da fusão. Isso fica distante agora, né? Mas acho que isso é distante. Mas, a mim, parece que, por outro lado, isso é expressivo de uma lógica que pode ter visto como tendo um lado positivo. Quer dizer, na verdade, os extremos do espectro ideológico estão inviabilizados nesse país. É difícil, eu diria que é inimaginável, você ter alguém se apresentando propriamente como direita, digamos, sem condição de fazer um aceno mesmo populista ao povão, se atraindo para ele, e de ganhar a eleição. Está aí o caso de um PFL que não viabiliza um presidente da República desde... Professor... Mas eu acho que havia, realmente, essa possibilidade, porque, veja, o fato de o PSDB, na oposição, ter tido um comportamento, inclusive, no início, apoiando as reformas, isso, em nenhum momento, descaracterizou o PSDB. Eu acho que... Eu não acho, quer dizer, eu não concordo com essa interpretação, segundo a qual os partidos, os dois partidos, tendiam a uma unidade, a uma união. Eu acho que nunca tenderam essa união. Agora, o que existe é a bipolaridade, sem dúvida nenhuma, ela está bem segmentada. Agora, uma coisa que eu queria que o senhor comentasse também, o senhor falou que os dois partidos ganharam. Você não acha que quem ganhou, realmente, quem demonstrou, a grande demonstração de imaturidade foi do eleitor, que não entrou, o eleitor, especialmente São Paulo, que não entrou no convencimento fácil, do marketing, da propaganda cara. Você não acha que houve um processo, uma certa evolução crítica? Geralmente, aqueles resultados se mantiveram. Não houve apelo, não houve nada que modificasse aquilo que o eleitor já tinha achado. Você não acha que houve evolução em termos de maturidade crítica do eleitor, tendo em vista especialmente o que aconteceu em São Paulo? A minha perspectiva, em geral, é bastante restritiva com relação à avaliação do eleitor e das disposições que ele manifesta. certamente é possível encontrar uma certa consistência que teria se manifestado agora, enfim, no caso de São Paulo, como você está citando, o fato de que certas identificações que se produziram de maneira relativamente precoce no processo se mantiveram, mas isso, na minha avaliação, não quer dizer muito do ponto de vista de, digamos, abertura, sofisticação, o entendimento é refinado ou determinação num sentido mais nobre, etc., do eleitor. Eu acho que tem a ver com mecanismos que produzem essa identificação, que tem a ver com mecanismos que operam há muito tempo e que são indicativos antes de uma certa singeleza. É claro que isso não significa que essa palavra vale para todos os tratos, todas as camadas do eleitorado, mas eu acho que ela vale para a boa parte, enfim, para a ampla maioria do eleitorado, para o eleitorado popular. É porque se dizia muito, por exemplo, que havia uma ditadura dos marqueteiros. Será que não houve, pegando daí, será que não houve, talvez, uma evolução no sentido de que, na maior parte das capitais, da cidade, a escolha foi mais com base em critérios administrativos do que propriamente políticos? A gente vê várias lideranças tradicionais, clientelistas, praticamente acabaram, não conseguiram se eleger, nem eleger os seus indicados em vários lugares. Quer dizer, isso não seria um passo à frente, talvez? Sem a menor dúvida, isso me parece representar um passo à frente, mas eu acho que a razão para isso está, antes de mais nada, precisamente na identificação que se estabelece com os partidos. Identificação partidária. Você acha que os partidos saíram mais fortes dessa eleição? Acho que sim, saíram mais fortes. Quer dizer, nós temos uma longa história, desde a época da ditadura militar, de manipulações do quadro partidário que não permitiam eleitoral, principalmente o que vem acontecendo agora com o repetido protagonismo eleitoral de PT e PSDB, que é, precisamente, a identificação do eleitor com determinados partidos. Na medida em que, no momento em que ele começava a se identificar, a estruturar o quadro político partidário ia se identificar com algum deles, lá vinha alguma modificação. Agora, precisamente, nós temos tido, como disse, com o protagonismo desses dois partidos, a possibilidade de se estabelecer isso. E acho que essa é a grande razão de que lideranças personalistas, como a CM, Maluf, Garotinho, venham perdendo consistência e penetração. Quanto à questão de até que ponto eleitor se orienta por questões locais ou por questões nacionais, eu acho que isso, eventualmente, agora não tem clareza a respeito disso. Acho que, de toda maneira, o critério decisivo não é tanto a atenção para as questões específicas em jogo, acho que as pesquisas da gente indicam isso com muita clareza há muito tempo, mas é, precisamente, a identificação com os lados que se abrem e que agora tendem a tomar a feição, especialmente desses dois partidos, PT e PT. Por favor, Fábio, é o seguinte, retomando esse ponto seu da percepção do eleitor, você não acha que, apesar disso que você está apontando uma certa identificação maior ao redor desses dois partidos, a política de coalizões a que o presidencialismo brasileiro obriga os presidentes e os partidos que chegam ao poder, ela não contribui, por outra parte, para diminuir exatamente essa identificação, essa ideia de farinha do mesmo saco que está na cultura cívica da população? Você não acha que isso é uma coisa séria, também, em termos de futuro, no sentido de que o sistema tem que ser inteligível para o eleitor, você tem que criar lealdade e assim por diante? Como é que você acha que isso vai... Acho que certamente é um fator que opera na direção contrária do que eu estou dizendo. Opera no sentido de diluir as identidades e, eventualmente, dificultar as identificações por parte do eleitor. Mas você tem um requisito estrutural, que é ter coalizão, né? E a coalizão atual até é curiosa, porque você vai da extrema esquerda aos mais conservadores e pula ao centro, né? Porque a coalizão de Fernando Henrique, ela era mais centro-esquerda e centro-direita, não é? Agora você tem uma situação em que você pula, o elástico estica demais, mas salta ao centro. São farinhas de vários sacos. É, exatamente. Eventualmente, isso poderia ser até uma das razões do desgaste relativo do PT em determinadas localidades, né? Onde ele veio a perder a eleição. Claramente, há um certo comprometimento, me parece, do simbolismo associado com o partido, que permitia, eventualmente, que ajudava essa identificação, né? E que foi comprometido com alguns eventos, mais ou menos, recentes. Só atribui as derrotas do PT no segundo turno, porque ele teve grandes vitórias no primeiro turno. E no segundo turno, ele levou várias surras ali, São Paulo, Porto Alegre. A falta de coalizão, ele perdeu justamente nesses lugares onde ele não fez coalizão. É, eu acho que o caso de São Paulo, é claro, haveria a possibilidade no começo da coalizão com o PMDB, que foi descartada, né? Aliás, curiosamente, alguém interpretava a derrota como sendo o resultado, precisamente, de alianças sem critérios, etc. Quando aqui houve a possibilidade, e a derrota, eventualmente, foi por causa, porque faltou a aliança. Eu acho que são duas coisas diferentes. Uma é a aliança, que, eventualmente, pode ajudar eleitoralmente, e que, certamente, tem importância do ponto de vista da governabilidade, da chamada governabilidade. Outro é o apelo do partido ao eleitor. Uma coisa pode, eventualmente, interferir com a outra. O fato de que o partido comece a fazer alianças descabeladas, acaba, de alguma forma... Há um dado curioso, que nas capitais, onde o PT estava fora da disputa no segundo turno, em algumas delas, e nas cidades grandes também, há um registro de um crescimento significativo do número de votos nulos. E é o único lugar onde se expressa isso. Não há registro de aumento, se eu não me falhar a informação, não há registro de aumento de votos nulos, sempre ficava em torno de 2%, salvo, por exemplo, em Florianópolis, onde o PT ficou fora da disputa, e não se sentia confortável a militância, chegou a quase 10% o voto número. Que, de alguma forma, indica alguma identificação maior entre eleitor e partido. Claro, me parece que vem na direção dessa ideia da identificação. Professor, qual foi feito? O senhor acha que houve um dado novo nessa eleição aqui em São Paulo, no sentido em que uma das coisas que primeiro aglutinou algum tipo de força em torno do candidato José Serra foi justamente uma certa oposição à criação de taxas e aumento de impostos feito pela prefeita Marta Suplicy? Quer dizer, houve um eleitor expressivo que votou, que foi ao Serra contra esse aumento de taxas, para protestar contra o aumento de impostos. Isso não é um dado novo no eleitorado, na eleição, na política brasileira? Você votar contra o imposto? Eu duvido muito que isso tenha sido um critério decisivo para a parte ampla, extensa do eleitorado, para a maioria do eleitorado. E, efetivamente, me parece que a coisa decisiva, no caso da Marta, é aquilo que tem sido destacado. Acho que a Marta foi... Enfim, nesse país, imaginar que um político, no exercício do cargo, mesmo que fosse um homem, se separasse do cônjuge, se casasse, e ainda ganhasse a eleição, seria obter um resultado prodigioso. No caso de uma mulher, tratando-se de uma Marta, uma razão. O senhor acha o fator principal? Eu acho que isso é a razão mais importante. O senhor acha tão importante esse fator? Acho. Acho. Porque o eleitor acha. Evidentemente que o eleitor... Então, o senhor está achando aquela tese do preconceito? O senhor acha que houve preconceito, realmente, contra a prefeita Marta? Acho que é preconceito... Enfim, eu diria o seguinte, isso tem a ver com o ponto que eu destacava antes, de uma visão restritiva do eleitorado popular. Eu acho que, no caso, há uma percepção que é assim, quando tem um elemento de machismo, que é preconceituosa, etc. De toda maneira, houve um répto a um eleitor que é simpático ao suplici, que o elege repetidamente, etc. E que, de repente, viu nele uma vítima. Mas ele apoiou a prefeita o tempo todo. Ele apoiou a prefeita o tempo todo. Tudo bem, mas isso, inclusive, pode ser lido, como alguém interpretava isso, pode ser lido de uma maneira negativa. Veja bem, ele ainda continua apoiando ela, e apesar disso... Mas o senhor não vê isso, por exemplo, no caso do ex-presidente Itamafranco, se elegeu o governador do seu estado, depois daquele episódio do carnaval, depois de ter tido várias namoradas, isso não influenciou nada a ponto de ele conseguir alcançar o mandato. Acho que vem na mesma direção. O eleitor mineiro que elegeu Itamafranco, eu não tenho a maior dúvida, diz que é um eleitor tosso. Bastou o fato, o decisivo, foi o fato simples de que Itamafranco era o ex-presidente da República. Aliás, há um indício muito... algo que aparece muito claramente, que é o fato de que o governador Eduardo Aziria tinha uma avaliação positiva quando perdeu para ele, e era na fase de 80% a 90%. Então, perdeu. Pelo simples fato de que o Itamafranco era o ex-presidente da República. Prestígio do ex-presidente. A maior visibilidade trazia pelo fato de ter sido presidente da República, havia pouco. Isso não permite falar bem do eleitor. Acho que, ao contrário, permite falar mal do eleitor. Aldo de Souza, professor do Rio de Janeiro, que é estudante, pergunta que tipo de projeção nacional o prefeito César Maia pode ter para as eleições de 2006. O senhor acha possível uma chapa Alckmin e César Maia? Enfim, eu acho que não sei. Eu acho que é possível, sim, né? Dependendo das voltas, o mundo dele quer ter lá. Ela terá peso, essa chapa, professor? O que? O senhor acha que uma chapa Alckmin e César Maia teria peso para enfrentar o Lula? Qual o efeito dessa eleição de 2004 e em 2006? Enfim, pode o senhor ver. Se depender da ajuda de César Maia, não. Acho que Alckmin eventualmente pode ganhar. Certamente aumentou sua chance, sua presença, etc., com a vitória do Serra e, em geral, com a vitória do PSDB no Estado e no sul do país e tal. Mas, ainda assim, vai ser preciso se cacifar muito para chegar a ter, me parece, para o Lula em 2006. E se depender da ajuda do César Maia, a julgar do que nós vemos agora... Professor, na sua análise, houve federalização? Porque se discute muito, houve federalização ou não houve federalização. Então, veja o seguinte, o Zé Disseu disse que não, não houve nenhuma porque o PSDB não federalizou. Isso é meia verdade. No início, o PSDB realmente não quis federalizar, não mencionava Lula, etc. Acontece que, na hora que o presidente da República tem uma participação direta, como nunca teve antes, teve, inclusive, um processo eleitoral, uma coisa que é inédita no país, porque participou indevidamente de uma campanha. Quer dizer, ele realmente jogou. Ele ficou sócio dessa derrota. Então, é dizer que descolar a figura do Lula é muito difícil. Não pode dizer que ele mata, perdeu por causa do Lula, não. Mas é muito difícil descolar, porque ele investiu nisso diretamente. Houve uma federalização que, no meu entender, o próprio PT começou com a federalização. Eu queria a sua análise a respeito disso, porque houve uma perda significativa também do PT em Porto Alegre, que em São Paulo foram lugares simbólicos. E eu queria saber se isso, na sua opinião, não vai ter algum reflexo com relação às forças que vão disputar as eleições de 2006. Eu acho que algum reflexo fatalmente tem. Eu concordo inteiramente que a perda de São Paulo em Porto Alegre, além do aspecto de importância, enfim, afinal de contas, São Paulo, o terceiro orçamento do país, etc., o maior município de longe, mais importante, com alta visibilidade e peso, tem também o aspecto simbólico, que é o berço do PT, enfim, o Estado. Porto Alegre ganhou também uma dimensão inaudita, a grande vitrine, está lá há muito tempo e tudo isso. E, claramente, isso tem um impacto importante. Quer dizer, eu acho que sim é possível ver o que aconteceu como envolvendo um certo abalo para o PT. Houve um aspecto de derrota para o PT que vai exigir recompensões, negociações, ajustes e tudo mais. Mas eu acho que a conexão efetiva com o que vai acontecer em 2006 não é remota. Eu acho que não há nenhuma ligação óbvia. E é possível, enfim, que as coisas transitem de uma maneira que está nisso e irrelevante. É bom lembrar, como se tem lembrado, que Fernando Henrique na presidência, Serra perdeu a eleição em São Paulo e nem por isso o Fernando Henrique foi prometido para nada. Se bem que ele não se envolveu na campanha aqui com o Lula. Qual é o registro efetivo que o eleitor simpático ao Lula faz do fato de que ele veio cá e disse alguma coisa no certo? Enfim, isso acho que realmente é bastante secundário, do ponto de vista da dinâmica geral. Professor, o senhor deu entrevistas nos últimos anos e principalmente escreveu ensaios, onde o senhor, de uma forma ou de outra, registrava como um elemento de teste para as instituições e a democracia brasileira a chegada do PT à presidência da República. Considerando que, para fazer esse teste, quer dizer, o PT precisou abandonar vários aspectos que, precisamente, nos levavam a pensar que haveria um teste e que, então, o PT suavizou-se a tal ponto em que vários elementos de teste foram abandonados, digamos assim, ou foram apagados. Até que ponto, realmente, agora, depois de dois anos de governo Lula, o senhor sustentaria que o PT significou um teste para o que quer que seja, a democracia ou as instituições brasileiras? Ou até que ponto, a cultura política brasileira, a dinâmica política brasileira tradicionais engoliram o PT e o que resta de eventuais arestas que poderiam significar testes, estão condenadas a desaparecer em muito pouco tempo? Eu acho que houve um teste, sim. É bom lembrar o que aconteceu no momento da campanha. Afinal de contas, aquela história que alguém andou dizendo na imprensa, o Recupero e outras pessoas, etc., que, no novo quadro mundial, em contraste com o golpe de Estado que a gente sofria antes, o que surgiu como ameaça quando a esquerda, enfim, ameaçava ganhar uma eleição, agora nós tínhamos o golpe de mercado. De repente, estava posto num cenário catastrófico, a argentinização, que o próprio governo Fernando Henrique andou brandindo como ameaça que vinha no horizonte, que estava efetivamente no horizonte, etc. E a imposição de realismo, de moderação, de buscar aplacar a fera, etc., era inevitável, era uma efetiva imposição para o partido, que, por outro lado, com isso, repete, ainda bem, a trajetória que nós vimos, ainda que de maneira compacta, num aprendizado rápido, na canelada, digamos, repete a trajetória que nós vimos nos partidos socialistas europeus, nos partidos que começaram, em muitos casos, como partidos efetivamente revolucionários, afinal, a social-democracia, inicialmente, era sinônimo de partido marxista, revolucionário, etc. Quer dizer, o reformismo é uma obrigação. Depois se transformou em sinônimo de equilíbrio, de moderação, etc. O que eu diria é o seguinte, ainda bem que aconteceu isso, é um teste em cima da democracia, e um teste no sentido de que houve esse aprendizado, quer o PT goste disso, quer não, quer certas artes petistas gostem disso ou não, houve um aprendizado que a mim me parecia que teria que haver para se viabilizar eleitoralmente e para ter condições de administrar, e está tendo condições de administrar em boa parte, porque fez esse aprendizado, senão, certamente, estaríamos... Não foi rápido demais, professor? Foi na canelada demais, não? Faço a questão de acrescentar uma coisa, é bom a gente registrar que a, digamos, o fator crucial da ameaça pretoriana que nós vivemos durante muito tempo e que levou a 65, etc., não está morto. Nós tivemos, nós estávamos falando, antes de começar o programa, nós estávamos falando dos acontecimentos recentes envolvendo o aparecimento das fotos do Herzog, nós tivemos aquela nota fantástica do exército, tivemos as dificuldades do governo para obter a retratação, houve várias notas que foram recusadas, o Ludo tem praticamente que ditar, nós tivemos, por exemplo, um artigo do ex-ministro da Passarinha, do Jornal dizendo, humilhação, não. Ô, Fábio... Um instante só. Quer dizer, isso me fez lembrar, me fez lembrar o ex-ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos do Itamar Franco, o Mário César Flores, dizendo, já em 1994, que o regime civil não é a rendição incondicional das forças armadas, é o melhor mistício. Quer dizer, a instituição militar tem, claramente, apesar de, obviamente, é difícil imaginar um cenário que ela possa ter efetiva no quadro que a gente está vendo aí, tem uma relação que é problemática com a sociedade. Ela tem uma relação que é blatantemente uma relação de beligerância. Ela não resolveu isso. E nós temos que, ainda não domesticamos a fera. Só para fazer uma nota de polêmica aqui um pouco, porque esse debate é para isso, eu estou de acordo com o senhor em várias coisas, inclusive, principalmente, com essas suas ressalvas a respeito do compromisso, digamos assim, do outro lado com as instituições democráticas e tal. Mas, quando o senhor faz essa comparação da trajetória do PT com a sociedade democracia, eu gostaria de fazer uma nota polêmica que é a seguinte. Um, o PT fez isso de maneira totalmente irrefletida. Ou seja, foi um processo totalmente inercial de adesão às circunstâncias e não foi precedido, digamos assim, nem acompanhado por um profundo debate como foi lá. Primeira coisa. E a segunda, é que esse processo inercial levou no PT a um processo de descargarização que não aconteceu lá. Onde é que se localiza isso? Nas alianças. Quer dizer, o Brasil fez um esforço danado nos últimos anos com a ajuda do PT para compor blocos de alianças muito claros que organizavam, que ajudavam a organizar a cabeça desse eleitor que o senhor chamou de precário. Bom, agora, o PT fez tal ordem de alianças que nunca se viu ninguém na Europa fazer isso. Quer dizer, não houve alianças de extremos opostos como está havendo aqui. Então, de certa forma, há um processo de desconstrução de uma certa organização partidária e institucional e principalmente imagética do sistema político brasileiro. Não vai, meu caro, Brasil não é Europa. Perfeito. Brasil não é Europa. Quer dizer, o aprendizado teve que ser de breve, foi no canalado, como eu disse, não é correto que não tenha havido reflexão, que não tenha havido colocação, digamos, houve várias manifestações, houve programas, etc., que já colocavam a coisa moderada em 1999. Havia uma tendência. Não é verdade que o partido tenha feito a caminhada para trás só depois de ter chegado ao poder. Agora, o que importa, apesar disso, é que, enquanto se trata das alianças, etc., é que você não tem como, nesse país, jogar sem fazer isso. As condições que levam ao César do Abel e ao Mundo-Presidência e ao Límpio de Coalizão estão dadas, estão aí. E é preciso jogar esse jogo se você quiser administrar. Você não tem escapatória para isso. Agora, quando um partido faz aliança com o PT, o PT faz uma aliança em São Paulo com o Maluf, não avançou demais, não foi na canelada demais, isso, como o Novas está falando, não confunde a cabeça do eleitor, porque aqui em São Paulo, professor, o PT sempre criticou o Maluf, e o Maluf e o PT. Ou seja, não se avançou além de uma linha que é prejudicial à democracia? confunde sim certa cabeça de eleitor, mas é preciso o eleitor, na verdade, é mais, enfim, é passível de confusão em termos diferentes do que está posto aqui. O eleitor estrutura o universo político em termos de lados, percebido singelamente, toxicamente. Eu tenho falado disso a propósito da síndrome do Flamengo, em que você simplesmente opta pelo lado popular e adere a ele sem que a coisa envolva conteúdos específicos de qualquer natureza. E, nesse sentido, o Maluf é perfeitamente afim a uma Luiz Erundina, eventualmente, ou a uma Marta que se foca. O senhor me desculpe, professor Fábio, mas o senhor sempre se refere ao eleitor e me desculpe de uma forma depreciativa. É como se o eleitor, o Brasil na Europa, como se o eleitor brasileiro fosse simplesmente um tosco, o senhor usa a palavra tosco. Muito bem, o senhor não acha que esse eleitor está evoluindo o professor. O professor, não é simplesmente tosco, ele está demonstrando, antes se falava da ditadura dos marqueteiros, se falava muito que o discurso político tinha sido substituído por todas aquelas imagens, etc e tal. O que esse eleitorado está demonstrando agora é que resiste a isso. Mas não teve marqueteiro no PSDB? Claro que teve. Todos têm. Todos têm. Mas eu acho que tem resistido aquelas técnicas um pouco mais óbvias, mais emocionais. Eu acho que é verdade, não é? Isso tem resistido mais. Eu acho que não é verdade, não. Eu acho que os marketeiros estão aí, eu acho que o bom é que os marketeiros estejam ajudando. Não a Maluf, mas a PT e PSDB. Acho que com isso nós temos avanço. Quanto à questão do tosco do eleitorado... Ele não é tão passivo, dessa forma, não é tão tosco ou tão ignorante como o senhor dá a impressão. Enfim, parece a mera reiteração daquela frase famosa que o eleitor brasileiro não sabe votar, etc., que é fácil de atacar. Agora, por outro lado, eu estou me referindo a dados de pesquisas feitas ao longo de décadas e onde reiteradamente... É preciso lembrar, Mauro, você me permita, por exemplo, os dados recentíssimos de 2002 coletados pelo Latino Barômetro, onde o Brasil aparece como o grande, o eleitorado brasileiro aparece como o grande campeão negativo em plano latino-americano. Por exemplo, diante da pergunta sobre quem é a democracia, a porcentagem de respostas não sei ou completamente equivocadas, que não fazem o menor sentido, no Brasil, é 64%. O segundo colocado, que é o Salvador, se não me engano, é 43%. A gente se esquece com frequência do peso negativo. O Brasil é, afinal de contas, o único grande país moderno que tem um legado maciço da escravidão. A gente tem o sul dos Estados Unidos, que afinal de contas a escravidão perdurou a guerra lá, a gente tem alguns pequenos países do Caribe e temos o Brasil. E o legado dessa coisa está aí, pesado. Indeficiências educacionais, que estão, evidentemente, associadas com deficiências materiais. Então, pensar que esse eleitor, que não sabe, que em 60% dele, não tem a mais mínima ideia do que a democracia, vai se orientar de maneira minimamente sofisticada diante de questões complicadas que se colocam para ele, não vai. Tem havido evolução, professor? Tem havido evolução? Tivemos impeachment diretas já, nós tivemos... Eu acho que... Evolução sempre há. Evolução sempre há. Nós temos tido, como digo, eu mesmo estou apontando um fator de evolução. Na medida que se criam condições que permitem a identificação com partidos, coisa que a perturbação do nosso processo não tem permitido, não vinha permitindo, isso é um avanço. Isso é um avanço. Agora, tem que ser... As condições que têm que se criar são condições que têm que ser propícias para esse eleitor que é assim, singelo, desinformado, desatento para a política, não está prestando atenção. Professor? Nós somos para a maioria. Professor? Se nós não fizermos isso, se nós não enquadrarmos a coisa institucionalmente de uma maneira que favoreça a, digamos, a mobilização numa direção positiva desse eleitoral... E qual seria a forma de fazer isso, professor? Eu acho que é, por exemplo, o que nós estamos mencionando, o fato de que ao invés do enfrentamento que leva à briga, que leva ao golpe, que leva às regras casuísticas a respeito de partidos, que leva ao desmanche permanente da estrutura partidária, se nós tivermos a possibilidade de estabelecer identificações em que os partidos passem a contar e possam funcionar como um freio para as identificações populistas e para a manipulação populista, isso é um avanço que efetivamente tem ocorrido. É bom lembrar, por exemplo, e acho que isso é muito... Enfim, há um ensinamento importante aí. É bom lembrar que no período de 45 e 64 nós não tínhamos, por exemplo, o troca-troca partidário que passou a ser regra. Agora, o PSD e o DN se permitiram a identificação, produziram a identificação real. Por quê? Provavelmente em torno da figura do Getúlio Vargas. Havia, de um lado, um partido identificado com o Getúlio, depois o outro, e havia o que eu utilizava o Getúlio. E em torno disso, se for ao interior de mim, no outro dia, eu conversava com uma jurista mineira, que é de uma cidade do norte de Minas, e ela me dizia que na terra dela, até hoje, é PSD e o DN. Está lá, viva a coisa. Professor, passando pela questão da democracia que o senhor falou aí, nessa campanha eleitoral, nós observamos que a oposição perdeu o discurso da economia. Então, lá pelo meio da campanha, eles buscaram um novo discurso que era o quê? Chamar o PT de autoritário, aproveitar uma série de ações do governo meio atabalhoadas, aí, para taxar o PT como autoritário, como um partido de difícil convivência com as instituições democráticas. E parece que esse argumento colou um pouco ali na São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, o PT perdeu o voto junto à elite nesse Brasil próspero. Será que foi um pouco em função do discurso do autoritarismo que os tucanos souberam usar com muita habilidade num determinado momento da campanha eleitoral? Será que esse discurso colou no governo do PT? Eu acho que sim. Acho que em certos setores mais atentos, certamente tem peso. Mas elites? Digamos, classe média para cima, etc. O que não quer dizer que não haja também alguma relevância em certas elites populares, digamos. mas certamente esse é um discurso que tem importância, tem relevância para determinados, estátulos determinados de greve. Mas sobre algum fundamento desse discurso, quer dizer, a democracia correr o risco em algum momento porque mata ou ia ganhar? Eu acho que definitivamente esse discurso é um discurso de jogo político. Todo partido procura hegemonia. Eu acho que a acusação de que se buscava... Digamos, quando o Sérgio Mota falava de 20 anos de poder, ele estava sendo hegemonista? Pois é, o senhor acha que o PT é pior do que o PSDB? O Fernando Henrique também participava de campos eleitorais. Imagine o Lula propondo a reeleição caso nós não tivéssemos passado ou obtido a aprovação da reeleição. Teria sido um dano sacudo, nem imaginável. Mas no caso do PT você teve aí as tentativas de fazer a coisa dos jornalistas e a Ansinave e não sei o que mais? Quer dizer, você teve iniciativas que davam um pouco essa ideia. Além do problema do aparelhamento de Estado, tudo isso... Concordo. Dá uma ideia de... Acho que esse é um aspecto relevante. Não se trata de fazer o elogio sem matizes do PT. Eu acho que efetivamente o partido tem uma... Aquilo que eu disse, a necessidade do aprendizado. Esse aprendizado não se completou. Evidente que o partido tem uma herança uma herança sectária que é evidente, que é nítida. É possível citar... Eu me lembro como nitidência, por exemplo, de testes para a seleção de professores no Rio Grande do Sul, governo do Olívio Dutra, que eram claramente ideológicos e bobocamente ideológicos. Se fossem ideologicamente consistentes, mas era uma bobagem. Era um bestialógico ideológico. Eu me lembro de coisas parecidas acontecendo na prefeitura de Belo Horizonte. O partido ainda tem seus nichos, seus setores, sua herança sectária. E, com relação àquelas iniciativas todas, apesar de que, de maneira, eu não concordo com a denúncia do pacote inteiro, eu acho que houve muita arrogância da imprensa, arrogância profissional, na maneira como se andou denunciando a ideia... Arrogância ou interesse. Ou interesse. Na maneira como se andou denunciando a ideia de algum tipo de regulação da imprensa, que eu acho que é mais que é necessário. Eu, por outro lado, acho que a coisa da Ansinave envolve uma tentativa de controlar conteúdos que é inaceitável. Acho que a tentativa de controlar o Ministério Público faz sentido em certos aspectos. O negócio não sai divulgando indícios e tudo mais. Mas acho, por exemplo, a ideia de controlar, de que funcionários públicos não possam se manifestar, não possam se manifestar, também é inaceitável. Então, acho que o grande equívoco com relação àquilo, foi, por um lado, é uma manifestação de sim, de uma herança secretária que está lá dentro. Por outro lado, o pacote, o fato de que houve várias iniciativas, todas convergidas na mesma direção, que, obviamente, sugerem que a gente bate o pé atrás. E, com muito boa razão, se pôs o pé atrás. Professor, eu vou fazer algumas perguntas de telespectadores que acho que remetem na mesma direção. Emílio Moretti, de Piracicaba, diz o seguinte, aqui em Piracicaba, o PSDB venceu o PT. Na eleição passada, o PT venceu o PSDB. E a cidade continua com os mesmos problemas. Até quando seremos laboratório dos partidos? O Ney Araújo, de contagem, em Minas Gerais, diz o seguinte, com o PT, elas se remetem para duas coisas, eu acho. Uma é essa, da alternância aí. O Ney Araújo, de contagem, diz o seguinte, com o PT perdendo as eleições em cidades importantes para o partido em termos políticos, Porto Alegre e São Paulo, isso fará com que o eixo de decisão do partido passe mais agora por Belo Horizonte, fortalecendo o prefeito Pimentel junto ao Diretório Nacional, já que ele obteve uma vitória expressiva. E, finalmente, pergunta, mandada pela internet, por Fabiano Lorenzon Valer, e diz o seguinte, que é gaúcho, porto-alegrense, diz o seguinte, não é estranho que uma capital politizada como Porto Alegre eleja José Falgaça do PPS só por causa de um discurso, a opinião dele, água com açúcar? Bem, acho que o caso de Porto Alegre, uma coisa decisiva é que, afinal do conto, o PT está lá há 16 anos, em algum momento esse negócio tem que, isso é democracia, então, eleições se ganham e se perdem. E acho que o discurso da água com açúcar inclusive provavelmente ajuda pelo fato de que ele significou em boa medida a incorporação do que vinha antes, a preservação do que vinha antes, ele foi muito explícito em dizer que vai dar continuidade, é muita coisa, mas... Mas como é que isso se encaixa com a ideia de que, diz assim, entra um partido, sai outro partido e os problemas da cidade continuam? Não acho que seja verdade no caso de Porto Alegre, principalmente o fato de que Fogaça tenha reconhecido a necessidade da continuidade, é um reconhecimento de que houve avanços importantes, de que houve administração boa. Isso pode ser menos verdade em outros casos, mas nós podemos ter administrações mal sucedidas de um partido ou de outro. Acho que isso não afeta o diagnóstico geral de que nós estamos dando um passo para frente com uma certa convergência do eleitoral, com uma certa identificação do eleitoral. E essas derrotas, São Paulo e Rio Grande do Sul, realmente reforçam, vamos dizer assim, o peso de Minas Gerais dentro do PT? Eu acho que não, em relação ao PT, certamente, né? Quer dizer, especialmente no caso de Fernando Pimentel, que me parece uma liderança potencial, emergente, importante, que pode, que tende a ser uma liderança de alcance nacional, e que se encontra, se manifesta empenhado, precisamente, em assegurar essa presença, em marcar a posição, certamente. Aliás, só para registrar, porque senão daqui a pouco a gente vai achar que o marketing político desapareceu. Essa é uma das campanhas que foi feita pelo mesmo marqueteiro que perdeu a eleição aqui em São Paulo que é o Duda Mendonça. Quer dizer, não é... O poder dos marqueteiros é relativo, né? Acho que há muita mitificação em torno disso. Professor Fábio, eu queria recuperar duas perguntas que eu achei muito importante sobre o autoritarismo que a Helena Chagas fez e o Antônio Sintra. Toca também uma coisa que o Sossuna falou de taxas. Foi mencionado aqui, quer dizer, eu acho importante, inclusive, para o PT fazer autocrítica agora, não foi à toa que se fala em autoritarismo, né? Se eu falar em aparelhamento, outras coisas foram mencionadas. Eu lembro que uma declaração do José Eduardo Cardoso, que foi presidente da Câmara dos Vereadores e que é um deputado do PT, ele começou já a fazer a seguinte autocrítica, que aqui no município de São Paulo, a Câmara dos Vereadores, houve realmente uma postura autoritária do PT com relação às taxas, isso que ele mencionou de taxas. Isso não foi discutido realmente pela sociedade. Essas taxas todas que vieram de lixo, de luz, etc., não houve uma discussão, os partidos não entraram nessa discussão. Então, foi uma certa demonstração de autoritarismo. E em alguns outros, aquilo que a Helena mencionou, no Rio Grande, é possível que também, quer dizer, é importante que o próprio partido comece a fazer essa autocrítica como o Cardoso, que é um quadro, digamos, um dos melhores quadros do PT, que foi presidente da Câmara dos Vereadores, teve uma atuação importante, que é um deputado federal, que ele começou dizendo isso, nós fomos autoritários na Câmara dos Vereadores com relação às taxas. Então, isso bate aquilo que o senhor assuntou, essa parte, esse aspecto autoritário, não era importante que houvesse uma reflexão desse tipo do PT agora? Eu acho que definitivamente, acho que o partido precisa sim refletir, eu acho que inclusive há coisas que eu mesmo reputo mais importantes do que isso. Exemplo, o episódio do Valdomiro Diniz, de uma maneira como o PT se portou em relação àquilo. Exatamente. Que a mim parece ser absolutamente frustrante em relação a uma certa, um certo componente da imagem que o PT tratou sempre de projetar, que era não só de compromisso com a dimensão social, com problemas sociais, mas também de compromisso com princípios éticos. No entanto, nós vimos o PT de repente, diante do momento em que ele é posto, enfim, em que ele é posto à prova diante do primeiro grande momento em que ele é posto à prova com relação a isso, nós vimos o PT julgar realisticamente. Eu critiquei muito o governo Fernando Henrique Cardoso, o presidente Fernando Henrique Cardoso por esse aspecto durante as discussões. A mim me parece que em todas as vezes que o Fernando Henrique Cardoso foi posto como presidente diante da opção entre agir de maneira exemplar ou agir realisticamente com aspas ou sem aspas, como queiram, expeditamente, tratando de ser hábil politicamente, etc., ele agiu sempre na direção dessa segunda alternativa, na direção realista. O famoso soco na mesa, a ideia de que nunca se dispôs, nunca mostram o limite. Muito bem, o Lula, de quem se esperaria que pudesse aproveitar uma coisa com uma cara para marcar a diferença? O contrário disso, o que ele mostrou, o que ele marcou foi a semelhança. Uma invasão do teste, né? Uma invasão do teste. Uma invasão do teste, nesse sentido, sem a menor dúvida. É outro episódio do exército. Com respeito à coisa do teste, eu acho que o que é decisivo a gente considerar é o condicionamento econômico, que é o que tem um pouco que fica de lado. Eu acho que não havia realmente, porque evidentemente o ponto saliente da política de administração do governo Lula é a questão econômica, que desde o começo leva críticas, severas, inclusive de alas petistas de esquerda, etc. Professor, mas no episódio do exército... Só para concluir isso aqui. A mim parece que o ponto crucial é que aqui não havia opções reais. Quer dizer, a gente poderia imaginar, jogando com algo que nós um pouco no intervalo batimos aqui, a gente poderia imaginar de repente o PT optando, o governo Lula, optando por um enfrentamento dramático com os agentes do capitalismo internacional que nós estamos vivendo aí. O que significaria, evidentemente, perder condições de inserção minimamente apta, adequada na dinâmica econômica internacional e, por outro lado, obviamente, criar condições de turbulência institucional patentemente, inequivicamente. Obviamente, isso tinha que ser evitado. E o partido, me parece, foi bem-incidido em evitar isso. O que não significa que ele tenha sido bem-incidido em outras faixas. Eu acho que a preocupação com as coisas de autoritarismo sim se justifica por certos aspectos importantes. E eu acho que o partido, em particular, corre o risco de comprometer rapidamente, de desgastar rapidamente o capital simbólico que ele trazia, especialmente em conexão com a coisa ética. O PT está devendo, o PT está devendo social, por exemplo, o PT, que é o partido que tinha a bandeira do social, o governo não está devendo nessa área também? Eu acho que está devendo, mas aí, acho que as coisas são muito complicadas, porque acho que, bom, nós temos, digamos, existe a opção, outra vez, usando uma tese do governo Fernando Henrique Cardoso, que pelo menos era atribuída a ele com frequência. A ideia de que política social, na verdade, seria política econômica, a ideia de que as coisas correm para baixo, que você faz boa política econômica e se ela for bem sucedida, no limite, em algum momento, no futuro indeterminado, as coisas vão escorrer para baixo. Já não é visão do PT. Claro, e vão beneficiar o povo. Isso, evidentemente, é inaceitável, até porque o país vem sendo economicamente dinâmico há mais de um século, talvez o país que mais cresceu, se a gente bota fim do século, 19 para cá, e, no entanto, a desigualdade está aí em termos inaceitáveis, etc. Quer dizer, é preciso, sim, haver assistencialismo. É preciso haver, eu costumo dizer isso, é preciso haver, esse país precisa de doses maciças de paternalismo estatal. Nós não vamos andar se não houver esse paternalismo. Evidentemente, o paternalismo mesmo, e não me parece que haja qualquer problema com um certo ideal exigente de democracia nessa ideia de paternalismo, porque, evidentemente, o Estado democrático não pode ser aquele que apenas reage a capacidade diferencial de pressão que tem os diversos interesses. Então, o Bolsa Família está correto, né? Como concepção, etc. O que não significa que não haja problema na execução, de eficiência, o que seja. Agora, por outro lado, aí que está o grande... Nas funcionalidades também, né, Fábio? O grande problema é que você não pode simplesmente transformar o governo num grande paizão, assistencialista, nesse sentido, etc. Tem que haver boa política econômica. E no limite, evidentemente, a boa política social... Enfim, Fernando Henrique, em algum sentido, tem razão, sim. É preciso, em alguma medida, que a gente possa criar um processo consistente no qual a política social possa derivar, sim, de uma maneira mais consistente, mais estrutural, do êxito da dinâmica econômica do país. Mas o senhor... E não simplesmente dependendo da assistência. Então, é um jogo difícil. Mas o senhor não terminou o raciocínio? O senhor disse por outro lado e não... O outro lado é esse. É que é preciso... Enfim, acho que eu concluí, apesar de que eu passei atropelado, o que acontece com frequência. O que eu quis dizer foi que, por outro lado, é preciso reconhecer que sim, não dá para fazer numa perspectiva de longo prazo, numa perspectiva mais exigente, mais consistente, não dá para fazer política social que não envolva o aplicamento da política econômica. Então, nesse sentido, o PT está devendo ou não? Nesse sentido, está devendo, só que me parece que é um pouco precoce a cobrança. Por quê? Porque, evidentemente, o processo de produzir condições econômicas adequadas é um processo de maturação mais lenta. e, na verdade, eu acho que é algo a respeito disso que me parece que é importante. É ilusão nas condições desse país que a gente falou antes, digamos, no pessimismo da minha visão do país que eu esforcei um pouco antes, é ilusão pretender que vai ser possível consertar socialmente esse país numa perspectiva... De uma geração. De uma geração, de duas, num futuro que dê para ver. O senhor é muito pessimista. que, na verdade, esse país já deu errado num sentido muito claro. Basta andar pelas favelas do Rio de Janeiro ou da periferia de Belo Horizonte ou de São Paulo ou de que seja. Basta ver o noticiário do local, o noticiário sobre violência, etc., em qualquer dia da semana, etc. Basta ver o noticiário a respeito de desigualdade em geral, enfim, há um sentido muito claro que esse país já deu errado há muito tempo, historicamente, não estou falando de conjuntura, de administração deixando aquele governo, etc., e o desafio é consertar esse país ruim para usar a expressão do Dacir Ribeiro que eu gosto de usar. O Dacir Ribeiro falava da ruindade do Brasil e referindo a essa ruindade O senhor é tão pessimista que o senhor estimula, quer dizer, o senhor não estimula a autoestima porque o senhor acha que o eleitor brasileiro é tosco, o senhor acha que tudo é ruim, tudo está feio. Eu acho que isso é irrelevante. Eu não quero saber se eu estou estimulando a autoestima. Parece que o Brasil é o fim. Eu não quero saber se eu estou estimulando a autoestima em ninguém. Eu quero saber o seguinte, como é que nós vamos diagnosticar com de maneira adequada, com visão realista os problemas desse país para ter condições de agir numa perspectiva de tempo adequada para eventualmente encaminhar sobre o problema. O resto é bobagem. Essa história de que o Brasil não tem autoestima, não tem? Precisa. Que aliás, o governo Lula andou fazendo campanha a respeito disso. Isso é pataquada, evidentemente com essa ferra. Inclusive, aquele negócio envolve um grande equívoco que tem a ver com pesquisas do Latino Barômetro e do Auto Service Center, pesquisas de nível mundial, e que na verdade o que aparecia era o seguinte, o brasileiro não se sentia em condição de confiar nos outros. E isso foi transformado em falta de autoestima. O dado negativo a respeito disso era o fato de que o Brasil é campeão, outra vez campeão negativo, em plano mundial. Em quê? Em plano mundial, no seguinte, a porcentagem de brasileiros que respondem, por exemplo, em uma das perguntas que eu me lembro, que respondem que você pode confiar em geral nas outras pessoas, é 3%, escolhe dos 3%. Eu não entendi, que responde ao quê, professor? E que dão uma resposta positiva à pergunta sobre se você pode em geral confiar nas outras pessoas. Nos políticos, então, né, professor? Não, nem se fala nos políticos, mas eles já eram nos outros. Quer dizer, é uma condição em que você... Isso, evidentemente, reflete a violência, reflete a corrupção, reflete as condições de vida política e a situação de geral defluta. Professor, 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 é essência crítica, mas o senhor me parece também um pouco contraditório. Por quê? O senhor elogia o... Enfim, não o eleitor, mas, enfim, elogia que o fato de a gente ter saído com menos caciques políticos, demagógicos e clientelistas nessa eleição e o senhor, ao mesmo tempo, reforça a necessidade de um Estado patriarcal. Expressão do senhor. Paternalista? Paternalista, desculpe. Paternalista, desculpe. Só o senhor. Paternalista, desculpe. O senhor, como professor, fala em... Enfim, várias coisas, mas não falou em educação. Como não? Não, o senhor não falou em educação aqui. Desculpa, eu não vou falar daqui a hora porque não dá para falar tudo ao mesmo tempo. Isso é... Na minha avaliação, é absolutamente crucial. Deixa eu contar uma historinha. que envolve o Estado de São Paulo, do Mauro Charles, e que eu acho que é uma historinha exemplar. Inclusive, é muito elucidativa a respeito de por que esse país é deficiente em educação. Afinal de contas, a Argentina resolveu o problema do analfabetismo no século XIX. O Brasil está usando o analfabetismo ainda hoje. Eu lembro de uma... A historinha que eu quero contar é essa. O cidadão do Mauro Charles publicou na virada de 1999 para 2000, publicou de novo, republicou, um editorial que eles tinham publicado na virada de 1900 para 1901. E aquilo, evidentemente, a intenção era, por simplesmente, ilustrar graficamente a capa de um caderno especial a propósito da virada do milênio, do século e tudo mais. Havia desenhos que impediam a leitura, havia coisa... Enfim, mas, no entanto, a leitura do editorial é fantástica como ensinamento e como esclarecimento da psicologia social envolvida nessa sociedade de castas, na ruindade brasileira de que falava o Darcy Ribeiro. E tem a ver com o racismo que transparece de uma maneira muito místida, muito cândida na perspectiva do editorialista. Com o eurocentrismo que aparece lá, fica muito claro que a percepção que o editorialista tinha do Brasil, e, presumibilmente, a elite brasileira em geral, não é possível tomar como representante, era uma percepção na qual o Brasil aparecia como um país europeu que tinha tido que recorrer às conveniências da mão de obra escrava, africana, e que agora havia essa mão de obra transformada num problema. Na verdade, essa gente não fazia parte do povo brasileiro. Desculpe, mas como de historialista eu não penso dessa forma hoje. Não, eu estou falando de 1901, calma. O senhor vê como evolui, hein, mano? Como o mundo evolui. Eu estou falando de 1901 para tentar tirar... Não fazemos historiales racistas nem achamos que melhorou. Eu estou falando de 1901 para tentar tirar uma consequência. Tá certo. Eu peço que me permita levar a coisa onde eu quero. O que me parece importante em relação a isso é o seguinte, é que isso explica algo que no momento em que eu tomei conhecimento desse editorial estava rolando, que era a divulgação de certos dados do CEPLBZ a respeito das deficiências educacionais no país relativas a 1950. Certos avanços precários, ainda, claramente precários, que apareciam quando você comparava os dados de agora, de dois, três anos atrás com 1950. Porque 1950 era uma tragédia. Acontece que em 1950, visto na ótica desse editorial, era apenas meio século, era apenas 50 anos depois dessa coisa, onde a perspectiva era essa de que eu estou falando. E, obviamente, a questão que estava na cabeça desse pessoal é educar essa gente. Digamos, dá para imaginar isso. Surge uma razão muito clara de por que não se fez um investimento maciço em educação, precocemente, que esse país necessita muito tempo e que continua a necessitar. Eu acho que a educação definitivamente é importante, crucial. Simplesmente, o problema tem que o investimento em educação é de amadurecimento lento. De maneira que não dá para pensar que vamos investir em educação agora e que daqui a cinco anos das pessoas... Enquanto isso, o governo foi investido mais, professor. Enquanto isso, fazemos o estado paternalista. O que se faz ao Bolsa Família não é que ele seja paternalista. E você falou, não, porque não é eficiente não sei o quê. Porque você, no Bolsa Família e em outros programas, você não tem apenas a dimensão assistencialista. Você tem o que eles chamam de constitucionalidades. A mãe tem que vacinar as crianças, a criança tem que frequentar a escola, etc. Nisso é que o programa está pecando, porque não está havendo controle. Está sendo realmente um programa paternalista e assistencialista puramente, sem o outro lado, que é uma política de emancipação que seria trazida. Não tem porta de saída. É o que eu quero dizer. Essa dimensão me parece dramaticamente expressiva das dificuldades que a ruindade brasileira envolve. Outro dia estava vendo uma entrevista do Paz de Barros a respeito do problema da desigualdade no país, que me parece ser, pela banalidade do que está dito lá, me parece ser muito esclarecedora dessas dificuldades. Ele dizia, não basta, é bobagem pretender integrar programas da mesma natureza. Pegar o Bolsa Escola e o Bolsa Alimentação e estamos chamando o Bolsa Família, etc. Precisamos integrar programas de natureza variada. Então, é preciso dar recursos no combate direto à pobreza, é preciso criar empregabilidade e, por outro lado, é preciso criar creche para que a mulher que é, pois a empregabilidade foi aumentada, possa efetivamente exercer o emprego. E aí, é possível acrescentar, é preciso fazer, até atentar para a saúde, reformar o futebol, é preciso cuidar do futebol, etc, 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 etc. Mas é preciso fazer tudo. Mas política social é isso. Mas é, mas é isso. O problema consiste em que, evidentemente, é muito difícil fazer tudo ao mesmo tempo. Fazer tudo ao mesmo tempo significa botar a coisa numa perspectiva em que os problemas não têm solução. Além do... é melhor jogar o dinheiro de avião do que fazer esse negócio que a gente está fazendo. Além do fato de que não basta apenas vontade política, como se diz. Claro. É preciso vontade política e ilucidez, tanto quanto possível. Duas perguntas de telespectadores para reiniciar o debate, professor. Sônia Regina, do Rio de Janeiro, diz o seguinte. Professor, como o eleitor não sabe votar? Só quem vai para uma academia sabe votar? Então, como se diz que a democracia no país avança? E Sandro Marcio, de Belo Horizonte, gostaria que o senhor comentasse sobre a obrigatoriedade do voto. Ah, ótimo. A questão do eleitor sabe votar. Eu poderia contrapor isso, por exemplo, ao que se observa nos Estados Unidos. Há um livro de alguns anos atrás que é uma espécie de síntese das observações a respeito do eleitorado norte-americano, onde você tem uma elite informada, de lá seus 5%, uma ampla categoria média, mais ou menos atenta, etc., que alcança aí se eu sei lá, 60%, 70%, etc., e tem o resíduo de gente desinformada, desatenta, alheia, etc., de costas para a política. No caso brasileiro, a grande diferença está aqui, a maioria, a parte maior, corresponde a essa minoria, no caso norte-americano. O pessoal que não... Aquilo que a revista à vez usava durante algum tempo para ligar dos 30% vezes os 70%. Acontece que no caso brasileiro, os traços negativos correspondem aos 70%. Agora, isso não significa... Isso tem que ser lido com certo cuidado, porque trata-se de contrapor uma perspectiva mais realista a respeito da disposição, da percepção do eleitorado, à perspectiva usual que roda por aí, que é uma perspectiva do eleitorado ideológico. A gente tem aqui uma certa visão de política ideológica, que é uma visão que percebe uma estrutura partidária em que você tem partidos que vão da extrema esquerda à extrema direita, um partido comunista, o velho, lá na ponta, um partido conservador, eventualmente, até nazista, lá na extrema direita, se distribuindo por aí, o eleitorado se distribuindo de maneira parecida e cada partido mandando um recado bem consistente, em termos das suas ideias, ao eleitorado que está por aqui, etc. o que é evidentemente uma ficção. Isso corresponde, no máximo, a uma experiência fugaz de alguns países europeus num certo momento. Fora disso, o que você tem é um jogo pragmático e o eleitor responde pragmaticamente. O eleitor ideológico é, no máximo, uma minoria, num sentido mais radical e mais exigente da palavra, é, no máximo, uma minoria, mesmo nos países que a gente tomaria como, correspondendo a um modelo idealizado nesses tempos. Quer dizer, não é o caso de fazer essa idealização. Agora, quanto à questão do voto obrigatório, acho que é muito bom que se tenha colocado essa questão, porque a mim me parece que a temática da reforma política é uma temática muito complicada, é cheia de confusões, muito complexa e que é, ao contrário do que me parece que deveria ser o caso, que é objeto de tomada de posições muito rígidas, a gente tem uma espécie de flaflu por aí, entre majoritaristas, proporcionalistas, presidencialistas, parlamentaristas e tudo mais. Eu acho que, em geral, é preciso matizar muito, mas há um par de coisas em relação às quais eu acho que é possível ter posições firmes. Uma delas é financiamento das campanhas, eu acho que a gente tem o direito de votar, assegurado para todo mundo, mas não tem o direito de ser votado, assegurado para todo mundo, porque o direito de ser votado está fortemente condicionado por disponibilidade de recursos financeiros ou de outro tipo, privadamente. e a outra coisa é o seguinte, é o voto obrigatório. Aqui nós temos um amplo consenso em torno de uma posição que parece errada, que é o voto, a tese do voto facultativo. De acordo. A ideia de que seria preciso entender o voto como direito e, portanto, não acabar com o voto obrigatório, etc. Por que não entender o voto como dever? Por outro lado, em todos os lugares em que o voto é facultativo, quem primeiro é posto para fora, quem primeiro deixa de votar, quem primeiro abdica do sufragio, são as camadas populares, as camadas menos informadas, de menores recursos, etc. No caso do Brasil, a gente já tem a exclusão das camadas populares, mesmo com o voto obrigatório. É quem menos se faz presente em função de meras exigências burocráticas para ter condições de votar, etc. Então, se a gente criar, além disso, o voto facultativo, nós vamos ter uma exclusão adicional, um fator adicional de exclusão. Nós vamos ter uma exclusão adicional que vai ser a exclusão do sufragio. E é evidente que nós não temos nenhuma razão para esperar que vamos fazer algo positivo, dar um passo positivo na construção institucional que o país requer, com um fator adicional de exclusão, que é a exclusão popular em relação ao sufragio. Na sua ideia de reforma política, não entraria aí também algum tipo de reforma no sistema eleitoral para diminuir um pouco essa tendência que se tem a se votar sempre na pessoa e menos no partido? Seria talvez uma votação por listas, proporcional por listas, ou voto distrital? Enfim, alguma ajeitada aí para fortalecer? O senhor falou muito em partidos hoje, mas o sistema age em sentido contrário ao fortalecimento partidário, né? Eu sou favorável, mas... Aproveitando, o senhor não considera aí fazendo o contraponto, porque eu sou totalmente oposto à ideia de voto por lista e voto distrital, o senhor não considera que o voto por lista dá excessivo poder às burocracias partidárias e ao processo de oligatização dos partidos e, por outro lado, que o voto distrital, a condição majoritária do voto, não acaba, por fim, colonizando as listas como aconteceu em vários países europeus? Bem, eu acho que aí é um exemplo, está vendo? O exemplo das complexidades que essa coisa, que em geral o sistema da reforma política envolve, eu acho que nós temos sempre, com relação ao sistema da reforma política, com exceção dos dois itens que eu destaquei, nós temos sempre duas dimensões que se chocam, que tornam as coisas e que é preciso equilibrar. Uma delas é a preocupação da representatividade democrática, de garantir que o que quer que se faça seja representativo, seja garantido de que, enfim, algo que incremente o grau de democracia, a operação da democracia, que melhora a operação da democracia. A outra é uma exigência que é contrária a essa, que é a exigência de eficiência. Coordenação. De eficiência, de agregação. Você tem que não só representar adequadamente as diferentes categorias de eleitores, supostamente as bases que já estão lá, que são dadas, etc., mas você tem também que tratar de agregar, de integrar, de maneira a criar viabilidade de acesso ao poder e a criar viabilidade de administração. Mas só assim acaba o varejo no Congresso, não é, professor? Todo governo, o senhor fala muito aí presidencialismo de coalizão, todo presidente tem que fazer aquele varejão no Congresso, quer dizer, isso aí não muda enquanto não muda o sistema eleitoral. Eu acho que a coisa é, eventualmente, eu sou, sim, em princípio favorável a ideia do Valdir, porque, de alguma forma, trata de combinar. É claro que nós temos problemas complicados em como é que você estabelece as listas, seria o caso, eventualmente, tratar de estabelecer listas flexíveis, combinando a possibilidade, a lista pelo partido com a possibilidade de um eleitor também botar lá o nome de alguém, enfim, há tecnicismos aí que podem ser discutidos longamente. Mas eu acho que, em princípio, a ideia geral é a ideia de você combinar a sua representatividade democrática com a combinação de agregação. Se você for excessivamente preocupado com a representatividade em relação às bases que estão dadas, você não vai fazer a agregação e não vai criar condições de eficiência. aliás, no limite, você acaba comprometendo a própria ideia de representação. Por que não vamos representar as tendências dentro dos diferentes pequenos partidos? No limite, por que não vamos representar cada indivíduo? Então, acabou com a representação. Exatamente. É que não vai ter só discutir com a representação. Agora, por outro lado, se nós temos que conter essa coisa e fazer agregação, também é o caso de não diluir inteiramente a referência à identidade de alguma forma dada, foco de interesse, etc. e, portanto, buscar, como digo, equilíbrio. Isso se coloca para a ideia dos próprios partidos que têm as funções de agregação ao lado da função de vocalização de interesses, que são as duas dimensões, muito claramente. E eu acho que se coloca também para sistemas proporcionais majoritários e a necessidade de equilibrá-los, etc., como, eventualmente, a gente teria, por exemplo, com o voto distrital misto. Eu acho que sim é o caso de tratar de fazer alguma coisa a respeito disso, apesar das complicações. O senhor falou da questão militar, queria retornar um pouco a ela, que o senhor considerou ainda que ela é sensível, não está completamente resolvida. Nesse episódio, o senhor falou que o Fernando Henrique atuou mais realisticamente, o Lula, ele pareceu que demarcou o limite, né? Se teve uma nota do Exército lamentando a morte do Vladimir Herzog. Se o senhor tiver acesso à ordem do dia de 31 de março, todo ano, eles ainda justificam o golpe militar. Nesse episódio, o Lula abriu a possibilidade de discussão sobre a abertura dos arquivos do país, que não são apenas os arquivos da ditadura militar, mas documentos históricos. Na opinião do senhor, que disse que essa questão militar é uma questão sensível, o senhor acha que seria um avanço a abertura desses arquivos? O senhor acha que o governo Lula vai ter coragem de levar à frente esse assunto? Ou o senhor recomendaria agir mais realisticamente e se preocupar com a economia, com a educação, com a geração de emprego se não discutir esse assunto? Eu te confesso que eu não tenho muita clareza a respeito disso. Eu não sei até que ponto é o caso de cutucar a fera ou até que ponto é o caso de aplacá-la. Mas, por outro lado, acho que, digamos, a minha inclinação é achar que houve um certo excesso de preocupação. Acho que as condições já são mudadas num sentido bastante importante. Eu acho que a fera continua viva, ficou muito claro isso. A dificuldade de obter a nota de retratação, reações como usava passarinho falando de humilhação do exército, coisa como do Mário Chávez da Flor, que eu evoquei de alguns anos atrás, ainda falando de armistice e não de rendição, que é uma linguagem evidentemente de estapafúrdia. que sugere... Não seria o momento de tocar essa ferida, ou seja, de discutir... Claro, a minha inclinação é essa, que seria o caso de, digamos, testar o limite possível, né? De se dispôr um pouco a cutucar a fera, porque a fera me parece que está meio... Ela mantém essa psicologia meio beligerante, mas eu acho que, na verdade, não dá para imaginar algo parecido com o pelo menos no quadro visível. Enquanto a Alemanha colocou o nazismo, ou seja, o governo veio, pediu desculpas pelo que fez, o país avançou. As Forças Armadas não sairiam engrandecidas se pedissem desculpas pelo que fizeram? É, mas eu acho que é difícil ter pedido desculpas das Forças Armadas. Eu acho que tem... O que eu teria que fazer seria punir. Eu acho que a eliminação, eliminar da possibilidade de punição, que aparentemente é o que... a linha que o governo adotou, não me parece adequada. Eu acho que teria sido necessário punir, sim, o responsável pela nossa, que aparentemente é o ministro do Exército. O governo pode... Que sim, sabia, para dar o que tudo indica, O ministro do Comandante do Exército não tem mais ministro do Exército. O comandante do Exército, perdão, a gente está estudando com a velha e velha. Professor, eu queria só voltar um pouco a essa parte do mecanismo, digamos, da reforma política, não é? É importante cobrar dos políticos, não apenas a lei, o sistema e tal. Eu estava pensando o seguinte, até que ponto o senhor dá importância, eu dou muita importância, o senhor queria saber o que o senhor acha das organizações não governamentais que interferem nesse processo. Nós temos aqui representantes da dona Ruth Spock, que tem o movimento Voto Consciente, que é muito importante porque ele leva informação ao eleitorado sobre a atuação de cada parlamentar, como foi, porque você perde, quer dizer, diariamente a imprensa não consegue dar uma cobertura constante no dia sobre todos. O senhor não acha que deveria ser estimulado isso? Porque esse organismo da sociedade que contribui para a evolução do eleitorado? A minha posição de expedício é matizada. Por um lado, eu concordo inteiramente com a sugestão básica que aconteceu daí. Quer dizer, é inegável que as ONGs podem ter e várias têm um papel muito positivo. A gente tem, aliás, um exemplo dramático disso, que é a coisa dos genéricos, em que o Serra, numa atuação que me pareceu muito positiva, se valeu de ONGs, inclusive no plano internacional, a associação com o governo da África do Sul, etc., uma mobilização dramática de ONGs que acabaram permitindo uma luta bem-sucedida, um episódio de luta bem-sucedida contra certos laboratórios nacionais, etc., e isso é um exemplo do que há de positivo. Enfim, e seria possível dar vários outros. Agora, há uma ressalva que eu acho que é muito importante, que é o seguinte, com muita frequência, a perspectiva positiva a respeito das ONGs está associada com uma certa ideia de que as ONGs têm uma motivação que é altruísta, peculiar nesse sentido, etc., e que elas tendem a, em ampla medida, e mais ou menos rapidamente, substituir o Estado. Acho que isso é um equívoco. Acho que isso é um equívoco dramático. O senhor não... Inclusive, porque as ONGs compartilham com o mercado, no sentido convencional, uma característica crucial que é a dispersão. Pois é, professor. A gente precisa de um fator de coalescência, de um fator de convergência que é dado pelo Estado. E tem que ter algum controle também, As ONGs têm algum controle. O desafio é de uma articulação apropriada. Justamente sobre isso, professor. É a ONG, nesse sentido e o Estado. O senhor aborda isso nesse artigo que é desse livro Mercado e Utopia, justamente no artigo que é o título do livro, né? Mercado e Utopia, Teoria Política e Sociedade Brasileira, em que o senhor avalia, inclusive, a questão da noção de cidadania, a questão de esfera privada, se confundir com o mercado, etc. E o que eu queria acrescentar a essa avaliação é a seguinte. Se a gente examina a juventude de hoje, meus filhos, que têm 29, 18 e 15, eles estão muito mais propensos a se engajar em qualquer movimento de uma organização não governamental do que no partido político. Nas várias palestras que eu faço em universidades, toda vez que eu faço uma pergunta, eu jamais encontro uma pessoa disposta a levantar o braço. Porque a pergunta é a seguinte. Quem aqui quer ser? Vereador, deputado estadual, deputado federal, governador, prefeito ou presidente da república? O que faz? Supor que essa juventude imagina que virá uma nave espacial com um grupo de marcianos para governar o Brasil daqui a 20 anos. Não é um risco nosso em um momento em que a própria estrutura partidária abandona a juventude e a juventude por seu lado se desinteressa completamente do jogo partidário achando que é tudo farinha do mesmo saco etc? Claro, acho que é lamentável. Acho que a política é insubstituível, os partidos têm um papel decisivo a cumprir, inclusive no sentido, em confronto com as ONGs, no sentido que eu falava há pouco da agregação. Você não tem como escapar do papel agregador que os partidos desempenham, as ONGs não têm a possibilidade de fazer isso. E é decisivo que se faça isso de maneira adequada, de maneira satisfatória. E não temos como prescindir dos partidos. O desafio é de uma articulação apropriada dessa coisa. A propósito disso, tem uma coisa que me parece que eu costumo evocar, que está em um artiguinho do outro livro, que é uma posição sustentada recentemente a propósito das manifestações das ONGs em Seata, ou Praga, essa coisa que a gente ainda tem contra a globalização, etc. Uma matéria do The Economist, que me parece que é muito ilustrativo por se tratar do The Economist, com a posição que tem o The Economist, o liberalismo econômico a todo o trânsito, há muito tempo, etc. E que o The Economist, lá pelas tantas, cobrava, fazia as ONGs, dirigia as ONGs, uma matéria de, enfim, há alguns anos, há três anos, foi uma ocasião de Seata, me parece. A seguinte pergunta, quem elegeu as ONGs? Quem deu as ONGs o direito de contestar a política adotada por corporações econômicas cumpridoras da lei ou estados eleitos democráticos, governos eleitos democraticamente, etc.? E a pergunta óbvia que não ocorria do The Economist é a seguinte, quem elegeu as grandes corporações econômicas? Isso é uma pergunta absurda do ponto de vista do The Economist, porque, principalmente, ele é favorável ao liberalismo econômico, florescem mil corporações. Ora, florescem mil ONGs. Quer dizer, há uma dinâmica de mercado que é também a dinâmica das ONGs. Nesse sentido, é que elas são dispersas. Mas nesse, nesse particular, o senhor é otimista? Isso é muito importante marcar esse ponto. Você tem que assegurar, naturalmente, isso é parte crucial da democracia, assegurar um espaço para manifestação autônoma e espontânea de interesses ou opiniões as mais variadas, que vão se cooperificar em empresas privadas ou a livre iniciativa famosa, por um lado, e vão se cooperificar para o outro lado em ONGs, setores da sociedade civil, etc. Ótimo. Pretender buscar credenciais democráticas, pedir credenciais democráticas às ONGs, seria equivalente a pedir credenciais democráticas às empresas privadas. Nesse sentido, o senhor... Até na ótica do... Patentemente, especialmente, na ótica do The Economist. Nesse sentido, o senhor é otimista? O senhor acha que encontraremos uma solução para esse problema ou vamos para um processo cada vez mais de distanciamento da juventude em relação à política tradicional? Olha, eu acho que... E fica o neto do fulano, o bisneto do ciclano, governando... Olha, o que eu posso dizer é que tomara que a gente encontre. Agora, eu não tenho ilusão de que vai haver nada muito positivo quanto a isso ou as outras coisas. Na minha perspectiva, não vale nem a pena falar, mas na perspectiva dos meus netos... Eu ia perguntar para o senhor... Eu ia perguntar para o senhor só uma perguntinha bem rápida. Se em futebol nós somos bons, pelo menos. Para eu sair um pouco mais animado. Ótimo. Em futebol nós somos bons. Isso me permite qualificar de uma maneira importante. É claro que o Brasil envolve... E eu tenho brigado com o pessoal, por exemplo, da faixa... Enfim, com relação a problema de relações raciais no Brasil, com uma certa briga com o jeito do movimento negro, certas teses, cotas, etc, etc, nessa direção. É claro que o Brasil tem um... Esse Brasil da comunidade diz que eu falava de Darcy Ribeiro, tem um aspecto muito positivo de inclusividade. Nem tudo é ruindade. Quer dizer, acho que nas nossas relações raciais, apesar do componente... Por exemplo, apesar do componente de discriminação que existe, que se associa com esse legado expresso no editorial que eu mencionava do Estado de São Paulo, e tudo mais, nós temos sim uma cegueira racial que é positiva. Eu acho que é um equívoco de certos setores do movimento negro e de certos setores de opinião na universidade, etc, pretender tornar o Brasil um país racialmente sensível. O que nós queremos é sim uma sociedade onde racia seja irrelevante. E eu quero cotas... Eu admito a ideia de cotas desde que elas tenham um fundamento social e não racial. Para educação específica? Para financiar a educação. Para financiar a educação. Isso se associa com a ideia de que certamente há setores que nós podemos tomar eventualmente como exemplos. O futebol é uma área óbvia. Música popular brasileira. Música popular, evidentemente. Mas no futebol talvez seja mais claro. Chegar à seleção brasileira com o que isso envolve de prestígio, de oportunidade de ganho financeiro, etc, atua mesmo nesse país e sem a menor dúvida não está condicionado pelo fato de se ser branco ou negro ter origem ou nil ou deixar de ter. Quem sabe a gente consiga fazer isso em outras faixas e melhorar a gente para acabar com a ruindade do presidente. Uma das suas respostas o senhor disse que era preciso haver um controle da imprensa que devia-se pelo menos discutir isso. Eu sou a favor de uma liberdade restrita aí nesse caso, mas queria saber o que é? Qual é uma censura? Que controle é esse que o senhor defende? Não, eu defendo o seguinte... Em que sentido isso melhora a democracia? Claro, né? Porque é... Enfim, eu admito o seguinte, trata de um assunto complicado e qualquer coisa que se faça aí envolve um esforço também complicado de construção institucional. Mas o ponto que me parece crucial é que não se pode esquecer e em nome da democracia que a imprensa com muita frequência compromete direitos civis básicos dos cidadãos. O que aconteceu com a Seniguerra, o que aconteceu com a escola base, o que aconteceu com vários de nós, eu poderia citar modestamente casinhos pessoais em que de repente você é vitimado e não tem controle de se defender. As notinhas que aparecem sempre depois do que... Em que a outra palavra fica com o jornal, dão um cacete e depois botam a última palavra, etc, etc. O fato é que a imprensa com muita frequência compromete direitos civis básicos. Em que sentido um conselho corrigiria isso? Não estou falando desse conselho, eu não quero fazer a defesa do conselho, aliás, não gosto da proposta do rei que saiu pelo sindicato, como é que chama? Enfim, aquele treco lá. Agora, eu acho que digamos, um conselho de ética eventualmente eleito pelos próprios profissionais da área com alguma participação de outra gente, escolhida de alguma maneira aceitavelmente democrática, ou seja, mas que pudesse, por exemplo, reagir prontamente diante de uma coisa que parecesse imprópria. Pelo menos no sentido de dizer, isso não está legal. Mas a justiça, professor, existe a imprensa. A lei de imprensa está em vigor. Eu não estou propondo que o governo vá lá impedir, bloquear, etc. Simplesmente me parece que, aliás, isso foi admitido explicitamente pelo presidente do STF, o recurso à justiça de que se fala como sendo a coisa a fazer é evidentemente insatisfatório, a justiça é lenta, demora, é de acesso complicado para a maioria da população, etc. O que eu penso é assim mesmo é que precisa fazer alguma coisa, eu não tenho ideia de declarar sobre como, me parece que, por exemplo, um conselho que pudesse se manifestar prontamente, que estivesse atento e que pudesse se manifestar, talvez por isso mesmo no sentido de ver a público dizendo que isso não está bom. Professor. Só acrescentar uma coisa a respeito disso, eu me lembro do espanto que eu tive o dia que eu vi no Congresso o Eduardo Jorge, que é o próprio, diante do tratamento que a imprensa dava a ele, já tinha taxado de bandido. No entanto, ele se defendeu de uma maneira impressionante e a minha pergunta é como é que uma pessoa que tem condição de se defender de público com essa força já se foi transformada num bandido tão rapidamente pela imprensa. Professor. Pela imprensa. Pela imprensa. Parte não. Parte não. Pela imprensa. Quando a Viva termina aqui, eu queria agradecer muito a entrevista do senhor, aos nossos entrevistadores, a você que está em casa e convidá-lo para estar aqui novamente na próxima segunda-feira às 10h30 da noite. Uma ótima semana. Até segunda. Tchau. 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 Obrigado.